Os irmãos, pelo amor de Deus, mantenham os vossos cabelos do jeito que estão. Há uma outra coisa que eu vou pedir, não deixe a barba crescer não, porque vocês não estão vendo os pastores de barba. Aqui não tem nenhum binlade, binlade não funciona, não tem nenhum arafate. Irmãos, irmãos, olha eu nunca vi, eu sou crente desde o tempo do pastor Antônio Petronilho dos Santos, eu nunca vi aquele homem de barbicha, nunca vi aquele homem de costeleta, eu nunca vi aquele homem, nunca vi. Depois eu passei pelo pastor Antônio Fernando da Chaga, nunca vi aquele homem de barbicha, de costeleta, nunca. Barba grande, nunca vi, nunca vi. Então, irmão, vamos com o modelo, somos nós aqui, ó. Não vamos entrar por esse caminho, essa canoa furada. Eu estou vendo rapazes na igreja, tudo de barbicha, barbudo, que coisa horrorosa. Isso está fora. Vamos acabar com isso, vamos andar direitinho, como quem vai para Jerusalém. Isso faz parte, irmão, do ensinamento da palavra, são os bons costumes, nós somos ensinados assim. As irmãs, não cortem os seus cabelos. E aí Amém. Obrigado.